Não acredito e duvido, você não vai me convencer, não vai me convencer que inventaram alguma coisa melhor do que moletom pra usar de fim de semana, pra usar de noite, a hora que você chega do trabalho e toma um bom banho. Não tem, gente, não tem nada mais gostoso, mais confortável, não tem. Você não vai me convencer que inventaram que eu nunca vi. Por isso, nada melhor que você vir pra cá, energia, porque olha, quinzena de moletom. O que tem de moletom, bonito, gostoso, de excelente qualidade, difícil, difícil, com preço sempre imbatível e com aquela facilidade de energia, né, Kleber? Como é que é, Kleber? Como é que é? Tá levando o meu aqui também. Olha, super bonitão, bordado, bonito mesmo. Então é, três vezes, sem juros, os preços que eu vou te dar, ou qualquer cartão de crédito, ou se você quiser pagar a vista, 20% de desconto. Uau! Vem cá, vem cá, Kleber. Blusão de moletom Oxbow, tá? É um moletom classe A. A malha é muito boa. Olha, dá um cheguinho aqui, Sidney. Costura rebatida. Essa gola, olha que coisa, o punho também é assim. Coisa de qualidade, nessas cores que são básicas, por 690 mil cruzeiros, nessas condições que a energia te dá. Barato, hein? Muito barato. A calça, mesma coisa, da Oxbow também. Essa assim, você vai ficar alucinada. Você tem que pegar nisso aqui, olha, o bolsinho aqui de lado, dá uma olhada na costura desse elástico. Olha que coisa boa, bem feita, bem acabada. Cordãozinho, bolsinho atrás, bordada, simples, larga, confortável, 690 mil também. Dá pra você fazer um conjunto classe A, dá pra você levar separado, se você quiser, né? Com uma blusa azul, uma calça assim, enfim. Esse blusão aqui é demais, né, Kleber? Eu também vou encomendar um desse. Desse também, né? Esse é tentador. É da Mafisa, é um blusão peluciado, olha aqui. Muito gostoso, tá? Listrado, combordado. Olha, acho bonitinho. Se você com o desse, uma calça jeans, você tá bem vestido. 990 mil cruzeiros. Muito bonito mesmo. Vem cá, conjunto de moletom. Doxbow também. Qualquer conjunto desse que você tá vendo, 1 milhão e 400 mil cruzeiros. Olha, eu acho que você pode andar por aí, sabe? A gente anda por aí, vê muito moletom. Difícil você achar esse preço. E essa qualidade, tá? É um moletom que vai te durar, não vai desbotar, não vai ficar aquela coisa feiosa. Não, você vai aproveitar assim. E aqui, um blusão de moletom peluciado da Public Made, tá? Olha, peluciado, gostoso. Essa gola é muito bonita, tá? Diferente. Gostei. 890 mil cruzeiros. Legal, né? E a calça, também da Public Made, pra você fazer conjunto ou não, por 890 mil. Peluciada, uma malha muito boa também. Bordado, você vê, né? É uma coisa classe A. Então, a senhora já sabe, né? Enquanto no inventário, nada melhor que moletom, né? O mais gostoso pode vir pra cá. Ai, os endereços fazem os endereços. Tem muito lugar. Olha, Casimino de Abril, 614 no Braço, com estacionamento, com a Voluntários da Pátria, 1908 em Santana, Rua Teodoro Sampaio, 2346 em Pihanos, pertinho da Pedroso. Vai você, Kleber. Rua Augusta, 2333, Jardins, Praça Cível Romero, número 20, em Tatuapé. Avenida Eduardo Corte, em 1950, na Vila Famosa, com estacionamento. Tudo em três vezes sem juros, todos os cartões e 20% de desconto à vista. É muito facilitado, o preço já tá bom, o negócio já é demais. 264-0499, telefone. Todas as que eu te falei vão estar abertas amanhã, das 10 às 18 horas. E esses preços vão valer até dia 26 dos 6. Não vá perder, hein? Não vá, porque moletom com esse, com esse preço, com essa facilidade, tem que ser energia. É uma equa aberta. Exato. Exato. Exato.